Bom, PEC dos Precatórios, você é a favor ou contra? Votaria a favor ou contra, Joel? Eu votaria contra a PEC dos Precatórios, Fabiola, por um motivo simples. Primeiro, vamos deixar claro, se fosse um dilema impossível entre ou você cria um auxílio ou você mantém o teto de gastos, daí eu escolheria em prol do auxílio. Então, daí eu acho que se fosse essa escolha, eu escolheria isso mesmo, acabaria votando a favor. A questão é que não é esse o caso. É possível, sim, o governo usar o seu orçamento para bancar um auxílio às pessoas que precisam, isso é uma necessidade social no Brasil de agora, as pessoas estão buscando comida no lixo, vamos deixar isso claro, mas pode fazer isso sem chutar para a lata do lixo a última barreira, o último controle das contas públicas que sobrou, que é o teto de gastos, que é o que o governo quer fazer agora com a PEC dos Precatórios. Então, você tem, por exemplo, especialistas da Instituição Fiscal Independente, o IFE, com o Felipe Salto, por exemplo, mostrando, olha, tem jeito, sim, de você financiar programas sociais no Brasil mantendo a regra do teto de gastos. Eu até acho que o teto de gastos pode, sim, ser rediscutido também. A gente pode pensar em outras regras fiscais, mas o que está sendo proposto aqui na PEC não é isso, não vai rediscutir nada. Vai apenas furar o teto, mudar as regras agora só para conseguir viabilizar mais gastos para 2022 e nada vai ser colocado no seu lugar. Isso é suicídio para o Brasil, isso é suicídio não só econômico, como social também. Porque se o Estado brasileiro volta para a situação de insolvência, em que os gastos só crescem, não tem como controlar nada, o social é quem paga a conta, no fim das contas, seja com inflação, seja com a impossibilidade do governo brasileiro de honrar todas as suas obrigações. A gente já viu o Estado brasileiro, por exemplo, deixando de pagar salários, atrasando salários. Não queremos isso para o governo federal. Então, é importante, neste momento, ser contra a PEC dos precatórios, sem deixar de lado aquilo que ela busca viabilizar e que é relevante, o auxílio para a população que precisa. Mas não é preciso, para isso, chutar o teto de gastos. É preciso, sim, ter coragem política daí. Isso é uma coisa que o governo não tem. Tomar algumas decisões duras, inclusive ligadas à relação dele com o Congresso, com a farra das emendas parlamentares, que tem custado, vai chegar perto das dezenas de bilhões de reais para o país. Isso, sim, tem que ser revisto.